Opa! Bom dia, meus amigos! Bom dia, meu povo! Bom dia, meus amigos e bom dia, minhas amigas, inscritos e visitantes no canal. O canal Zé na Estrada. Vamos ao Zé Carlinho, esse amigo que vos fala. Beleza, meu povo? É isso aí. Pessoal, vou fazer uns vídeos comigo com vocês aí. Levar vocês até ali no Bom Jesus da Penha. Como eu falei no último vídeo, né? Saindo de Nova Resende. Eu ia fazer um vídeo chegando aqui em Bom Jesus. E eu tô fazendo agora pra mostrar pra vocês, né? Essas paisagens aqui. Essas estradas... EMGs, né? LMG. Sem acostamento nenhum, não é isso? Não tem acostamento nenhum. Você precisa parar, tem que parar em cima da pista. Você tá doido, motorista? Ó! Para em cima da pista, motorista. Aí, aqui... Aqui não precisa parar em cima da pista. É uma entrada de fazenda aí, ó. Que dá super certo. Bom, nós estamos chegando aqui, né? Bom Jesus, falta sete... Cinco quilômetros. Sete minutos pra gente chegar no nosso cliente. Chegar na rua, né? Chegar aí, musquitinho. Vamos segurar, porque eu não lembro o jeito que é. Ah, aqui é. Aqui só abastando lá de lá. Aí... Ó! Segurar, porque eu não lembro o jeito que é direito, né? Ó! E se sobe... E como se sobe... Sobe de um lado e desce do outro. Aí, beleza! Joia! Aí, ó! Vamos subindo! E aí, ó! E aí, ó! Estamos com um pouquinho de peso ainda. Já saiu bem carga nessa viagem, ó. Saiu bem carga. Oxi! Proibido ultrapassar, porque tem uma curva à esquerda. Ah! As placas de sinalização. Não vai aguentar subir de parte reduzida aqui. Vai sim! E aí, o Zulão tá... O Zulão tá famoso, viu? Ó! Aí, esse mais um pouquinho tinha que... O terceiro. Mas tá jóia! Bom Jesus da Penha! Tá chegando já lá, cidadão. Ali perto. É, moçada! Estão pensando o quê? Estão pensando o quê? Estão pensando o quê? Ai, ai, meu Deus! Vejão bonita, né? Também, né? Ó! Leite. Turral de leite. Perímetro urbano a mil metros. Estamos chegando na cidade. Essa cidade que... Oh! Deu pouco tempo, né? Ah! Vai ficar um vídeo curto esse, hein? Tá bom, José Raimundo? Um forte abraço aí, tá bom? Forte abraço pra você. Esse vídeo vai ficar curtinho, igualzinho coitinho de porco. Esse vídeo vai ficar curto, igualzinho coitinho de porco, tchê. É, ué! Vai dar vinte minutos não, Zé Raimundo! Tangeciando a curva! Bom Jesus da Penha! Perímetro urbano! Aí, ó! Bora lá, né, gente? Bora lá! Silas! Opa! Opa! Interessante esse estilo do chão, né? Seca a barriga, aumenta a beleza e ativa a felicidade. Opa! Tem um redutor já galinha! Ah! Bricando devagar pra não misturar as mercadorias. Bricando devagar pra não misturar as mercadorias. Eu vou tentar tirar uma foto dessa... Vamos ver de onde vai tá, né? Olha a poliça! Aí, eu tirei uma foto. Vamos ver onde vai ficar. Eu amo o bom Jesus da Penha! Vire à direita na rua Nicanor Mendonça. Olha a Catarina! Catarina! Catarina tá aí dando uma força pra gente. Catarina! Aí, ó! Na rua Nicanor Mendonça. É nessa aqui, ó! Supermercado Dois Irmãos. Vire à esquerda para permanecer na rua Nicanor Mendonça. O que não quer mesmo? Nicanor Mendonça. 161. É ali mesmo. É ali! Ó, amanhã vai sair. Pra gente prosseguir. Aí a gente vai parar ali então. Beleza, meu povo? Eu gostaria muito de estar agradecendo você. Que me acompanhou nesse vídeo, tá? Gostaria de pedir muito que, se não for inscrito, se inscreva no canal. Volte sempre, tá bom? Dá aquela força pro Zé Carlinho aí, que nós estamos alegres e satisfeitos. Beleza, meu povo? Aqui, um forte abraço a todos. Que Deus o bençoe. Um forte abraço a todos. Que Deus o bençoe. E até o próximo vídeo, pessoal! Tchau, tchau!